Ô senhora, como é esse lugar aqui? Ponta do Leal, a comunidade da Ponta do Leal. Isso. É uma comunidade antiga, só que a gente era escondida antigamente. Aí após a saída da Beira Mar, aí incomodou muitos órgãos aí, e por isso que aconteceu isso. Mas o mundo trabalha dentro de uma organização, senhor. E a comunidade se organizou e lutou, esse mérito não pode ser desconsiderado. Nós apresentamos projetos, nós entramos na luta com o Ministério Público, nós ajudamos o tempo todo. Eles falam dos moradores, mas os moradores é que mantém a economia da cidade, porra. Vocês podem ir à comunidade da Ponta do Leal, conhecer a comunidade. É uma comunidade muito pacífica, muito tranquila. Não, mas a caixa vai dar um atendimento especial pra vocês, não vai? A caixa vai dar um... Sou formado em pítico profissional, tenho um treinamento espiritual, para trabalhar como síndico. Ah, agora tá ganhando apartamento Minha Casa Minha Vida? Tá reclamando de quê? Casa é dignidade, mas não é absoluta. Senzala era uma casa e era absoluta? Ô, Gão, nós vamos levar essa pedra da pia? Vendo, o que tu quiser levar, o que tu quiser levar, a gente leva. Porque lá tem uma pia. A vizinha aqui do lado, 400 reais. A outra vizinha lá, 300 fila. Tem que ver isso aí. Tem que ver? Então, eu digo isso pra ti, como você, vereador, dentro da câmera, pra rever essa situação. A primeira coisa que a pessoa perguntou pra Vitória, Vitória, o que ele não vai fazer quando chegar em casa? Nossa, que delícia. Porque em casa não dava nem um pular, ou? Coisa simples, né? Quando a vizinha vai dar um pedacinho, cara? Agora é patrão. Tchau, 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 tchau.